Se você deixar o like em 3 segundos e comentar, Kakashi, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Vai lá, Kakashi do Sharingan, então. Então, vamos lá em 3 e 2 e 1. Conseguiram? Então, agora fica o vídeo. Está muito legal. É muito o que, papai? Divertido, crum! Caguei, mãe. Acho que tem que convencer ele de algum jeito de ainda ser Hokage. Eu tenho uma ideia. Ele se acha muito fraco. Então, eu acho que de algum jeito eu vou convencer ele de ser Hokage desse jeito aqui. Eu vou entregar o Sharingan para ele. Ele é bem parecido com o dele, até. Oi, papai. Sim, Camaro. Eu vou largar o poço de Hokage. Não, 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 não. Você não pode fazer isso, Kakashi. Eu vou passar o poço para o Naruto. O Naruto. Não. Vou. Não. Vou. Papai. Hum? Vou te convencer de não ser mais assim. Hum, vai, me convence. Você sabe, Hokage é um posto muito importante, papai. É, mas eu sou muito fraco, filho. Eu não sou eu como os outros. Fraco? Você é fraco. Você é muito poderoso. Você sabe até o Shidori Roxo. É, mas é o Shidori Roxo. Eu tive que inventar porque eu perdi o meu Sharingan, né? Pai, é muito humilde, né? Ele sabe que é muito poderoso. Chico, Amaro. Hum? Você acha que se vê um ninja super poderoso, destruir Konoha, quem vai destruir ele? Eu ou o Naruto? Pô, meu papai. Você sabe mó técnica. Não é só poder que ganha as batalhas. É, é, é. Isso na academia é ninja. Ah, eu sei, mas eu não aguento mais assinar papel. Ah, eu quero ler livro. Eu quero... Eu quero ler livro? Papai, não fica assim. Eu não sou poderoso. Eu tenho uma ideia, talvez. Que ideia? Pra você voltar e ficar poderoso. Que ideia? Olha que eu trouxe pra você. Aonde você pegou isso? Olha pra você. Pera, 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 pera. Não! E pra você? Trevor, você tá pegando essas coisas. Você não implantou isso em mim, né? Eu te peço um pouquinho, pera. Não, não, filho. Não, filho, filho. Pronto. Você vai ver. Até parece que ia estar com dois Sharingan. Kakashi. Eu só briga agora, que quando eu era conhecido como Kakashi sem chakra, era porque eu tinha um Sharingan ativado, né? Agora você tem dois. Agora tenho. Kakashi sem chakra. É só você aumentar seu chakra. Eu sou uma errada pra você. Sabe o que você pode fazer? O quê? É, pede pra alguém colocar um, sei lá, uma beça de calda em você. Ah, mano, aí piorou. Por quê? Imagina pra controlar a beça de calda ainda. Ué, é facinho. O Naruto não consegue. O Naruto é um Zuman. É verdade. Tá poderoso agora, Kakashi? Então será que foi ruim eu colocar Izobu em mim? Como assim Izobu em você? Izobu? Hã? Sabe que a Vila da Nebo vai vir atrás de você, né? Não, viagem. Olha, Izobu. Olha a minha espadinha. Vocês acham que tem coragem. Inventar eu e minha espadinha? Ah, do canino branco. Todas essas coisas que você não vê, hein? Pera, mas esse daqui é o Maguinho Kyo do Obito mesmo, o Sharingan dele? É, ó, ó. É bem parecido, não é? Até parece que eu consigo usar o Kamui, né? Porque é dele! Ah, onde você achou isso? Ah, mas seria com o Orochimaru. Orochimaru, é? Ele só disse que queria um pouquinho do Shaka dessa Izobu pra ele. Deixa eu ver quanto eu aguento. Um, dois Kamui. Porque ele tá produzindo um tal de óculos, de biakugão, uma coisa do tipo. Dois Kamui, né? E o Orochimaru? É? Ué, mas o Yamato não tá cuidando do Orochimaru. Eu tenho certeza que o Yamato dá a conta do Orochimaru, né? Tenho certeza. Você tá tentando fazer. Como você não sabe o que seu filho tá fazendo, Kakashi? Olha isso! Genjutsu. Genjutsu é muito top. Genjutsu, é? Gostou do meu Genjutsu? Adorei! Sidori e o Espadão. Sabe como é que é essa técnica? O Shikamaru? Não sei. Ou o Espadão. Eu não. Sidori simbom. Sidori simbom. Sidori. Agora você pode fazer o Rasengan. Rasengan não. O Shidori é normal de novo. Não, não vou fazer. Mas o Shidori é normal de novo. Não vou. Estou instindo fogo. Jutsu, bola de fogo. Não, aqui dentro. Apaga, 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 apaga. Shidori! Shikamaru, sabe o que você faz? Usa sua técnica de sombra para trancar o Kakashi. Olha, isso ia ser uma boa, né? Vai. E agora você não pode sair daqui. Como o papai sairia daí? Não sai. Eu também consigo sair. Não consegue. Consigo. Kamui. Você duvida? Kamui. Kage Man é bem sucedido. Eu consigo. Quer ajuda, filho? Sai. Não, todo mundo sai. Substituição. Vamos aposentar agora. Não. Tá, isso é isso aí. Então por que tu não dá Hokage pro Shikamaru, então? Shikamaru, é? Passa pra mim. Shikamaru, é? Ó, tem ó. Eu vou dar as opções pra você. Shikamaru. Kiba. Atenten. Uma ótima Hokage, ela seria? Uhum. Pro Sasuke. Muito bom, né? É, mas ele foi o renegado um dia, então eu acho que não seria tão legal, né? Ah, tenho certeza que os Uchiha iriam deixar lá dentro, lá nos Hokage. Eu posso colocar o Shikamaru pra ensinar tudo pro Naruto pra ele virar um Jonin e virar Hokage, né? Shikamaru. Vocês não botaram já pro Jonin pra ficar estudando aqueles livros? Uhum. Mas o Shikamaru pode ajudar ele, né? Suja? Ohhhh. Nãão! Ah, não. Tinha tempo caído na sombra dele, também, de novo. Uhuh, meu poder, segura você. o raio 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 poder raiton 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 soco de chacra soco de raio não vai sair não vai vai só prender um pouquinho na sombra você não vai pegar a sombra se eu não agora que eu tenho xeringa de novo eu posso virar o cacaxi dos dois juntos é verdade porque se tem dois né eu vou começar a copiar vai vem aqui fora vem aqui vem aqui em cima da se por acaso minha sombra quebrar a janela é lá se não se preocupar para o pai o que eu dei você aqui olha eu sou boa beleza eu sou boa ae eu sou super jinjurik da izobu pera eu lembrei de uma coisa mas você controla ela é o que foi cacaxi ae eu já sei que ele tá triste hum eita triste mas faz muito tempo cacaxi eu que derrotei derrotei velho derrotei velho derrotei velho você não fica triste não cacaxi ai que roubito se não é o cara é que foram me abraço eu vi tu já te perdoou já já é não se preocupa já é esse perdoou já é pera-ra-ra para que o pai é que aza usava o avó o próximo veneno não pega arra a gente eu vim descontra tudo que a gente fez em mim vai tá bom deixa eu falar uma coisa ninguém tá Mas tão fraco como antigamente, entendeu? Ah, não, não. Eu acho que vai usar Shuriken em nós. É que tipo assim, Zabos, infelizmente, se você for usar a névoa oculta da névoa, né? Então, eu acho que não é tão bom assim. Eficaz agora, né? Eu sou conhecido como Zabos. Ninja Patife. O cara do da vila oculta da névoa, né? Toma essa, toma. Toma, toma. Ai. Ai, mano. Espera, como que você pegou a a espada? Deus pro oculto, eu dou um jeito nele. Ah, não, filho. Camulho. Camulho. Não, não, peraí, eu dou um jeito no lugar. Porque dentro da terra aí. E agora essa prende, Zabos. Ai, tá me prendendo também. Ah, mas... Chidori! 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 Ah, eu só prendo vocês. Eu vou usar a tag que eu copiei do Raikage. O dente canino. Eu só consigo prender os outros, eu não consigo bater. Usa estratégia, Camaro. Tô usando, mas é que a minha estratégia também faz. Faz o sinalzinho de mão. É, o sinalzinho da mãozinha lá. Ah, eu vou fazer, peraí que eu vou meditar um pouco aqui, só um minuto. Só não vai meditar até acabar a partida aí. Vou pensar no xadrez aqui, peraí. Chidori! Ah, já sei. O quê? Não! Ah, não consigo fazer outra coisa. Papai! Oi! Tá forte, Zabos aí? Tá, né? Então o shuriken nele aí, a gente resolve. Ah, já foi. Você tacou o shuriken em mim? Não, não. Foi brincadeira só. Ai, ai. Chidori! Pode, pode. E depois dessa batalha eu aprendi uma coisa. Papai! O quê? Se eu falar pra você que fizeram uma coisa errada. O quê? Você vai ter que esperar mais ainda agora pro Naruto ser Hokage. Como assim? Em vez de construir tua estátua, construir a do Naruto lá sem querer, ó. Em vez da sua. Agora vocês vão ter que esperar construir a tua, daí depois o Naruto. Ah, então eu posso me aposentar. Não! Naruto!